Oi! Se bota em bola, porque sempre a joia sou eu, assim sem você. Não tem que ser sem ser assim, o meu desejo não tem fim. Eu te quero todo santo, nem meu ouro falante, não vou dar falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim sem você. Não tem que ser sem valhaço, não tem amor, só sou eu, assim sem você. Tu nunca pra te ver chegar, não, não tá pra se ter nos mãos. Deixar no teu abraço, retomar o pedaço, o que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu vou agora pra poder te ver, mas no relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Por quê? Sem colheita, não me comem bonita, sou eu, assim sem você. Carro, sem estrada, querido, sem goia-bada, sou eu, assim sem você. Não tem que ser assim, o meu desejo não tem fim. Eu te quero gostar, sem nenhum outro palácio Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu fico agora pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu fico agora pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê?